Música Olha a gente segue na 10ª Rondônia Rural Show Aqui além da agricultura, do agronegócio, das tecnologias voltadas para a questão do campo Nós temos também tecnologias voltadas para a questão da segurança Estou aqui com o Sargento Nelson que vai explicar o que é esse módulo que vai ser instalado em várias cidades do estado de Rondônia Sargento, primeiramente bom dia, explica para a gente como funciona esse módulo aqui Esse módulo é um módulo de vídeo monitoramento que serve para alerta de crimes, ocorrência de crimes Ele tem as câmeras trans, 60 graus e tem áudio e vídeo Em caso de ocorrência de um crime nas proximidades, a pessoa vem aqui, não tem como ligar para a polícia, para o bombeiro Aperta o botão de pânico aqui e já tem uma mensagem dizendo qual o seu tipo de crime E você relata o que aconteceu, foi assaltado, tem uma casa pegando fogo, alguma coisa desse tipo E quando você aperta o botão de pânico, já automaticamente já dá a sua localização Esse módulo ele divide em dois equipamentos, tem essa parte que tem o botão do pânico e tem a câmera também, né? Sim, sim, esse aqui é o totem completo, tem a parte de interação, você relata o que aconteceu E tem a parte de cima do módulo que apenas divide monitoramento Ok, quantas cidades vão ser contempladas? Começou para o Porto Velho, capital, né? Isso, começou para o Porto Velho, na capital, tem 30 tótens desses completos e tem, acredito que uns 10 a 15 módulos Apenas divide monitoramento Aqui em Paraná serão contemplados 20 tótens Em caso de ocorrência de crimes, a pessoa vem aqui, aperta o botão de pânico e ela vai dar uma mensagem Atenção, trote a crime Para comunicar uma emergência, pressione novamente o botão E você aperta o botão, aí você vai relatar o que aconteceu Vou ter o capital áudio aqui, o áudio e o vídeo aqui, você vai apertar Aguarde enquanto transferimos a sua ligação Certo Certo, aqui ele vai direto para o 190, é isso? Sim, ele vai direto para o 190, lá tem os atendentes e tem as pessoas que ficam monitorando os vídeos em tempo real Uma preocupação, até falando no começo, é a questão do alerta para trotes Tem esse alerta? Porque se a pessoa apertar o botão para fazer o trote, ele está sendo filmado, né? Sim, está sendo filmado, já dá localização, já é deslocado uma viatura para verificar se realmente a pessoa está fazendo trote Ou tentando danificar o equipamento, porque tem a lei que enquadra no caso de depredação do patrimônio público Existe uma estratégia em quais pontos das cidades vão ser instalados? Pontos mais violentos ou não, próxima escola? Sim, foi feita uma estatística, né? Para colos serem colocados nos pontos que tem maior índice de criminalidade Certo, está aí Questão de segurança, tecnologia para segurança você encontra também aqui na 10ª Rondônia Rural Show Música